De novinha até piranha, todo mundo escuta ele Fala CNK, olha o nome, olha o nome da putaria envolvente Quando sua bunda tiver esse movimento, a gente conversa, tá? Se você ficar cansada, você desce e para um pouco Fica uma vez, fica de novo, fica de novo Fica uma vez, fica de novo Se você ficar cansada, você desce e para um pouco Fica uma vez, fica de lica, de lica de novo Fica de lica, de lica de novo 25 é Natal, 21 é Ano Novo Já 25, tô sentando pau Já 31, você senta de novo Já 25, tô sentando pau Já 31, você senta de novo Quero ele salvar na via safada Olha assim, liga com pau, mulher toda Já 25, tô sentando pau Já 31, você senta de novo Já 25, tô sentando pau Já 31, você senta de novo Só 25, tô sentando pau Já 31, você senta de novo Fica uma vez, fica de lica, de lica de novo Fica uma vez, fica de lica, de lica de novo Ele gosta que nós senta Senta e experimenta Ele gosta que nós senta Senta e experimenta É pouco argumento e eu tô foda violenta É pouco argumento e eu tô transa violenta Ele gosta que nós senta Senta e experimenta Ele gosta que nós senta Senta e experimenta Então vai se acostumando Vai se acostumando Ala Sêneca é o cria Que geral tá copiando